Olá amigos, olá amigos do meu canal, o portal de viagem está aqui, hoje nós estamos aqui na escadaria do remédio, no porto, na capital de Manaus, cidade de Amazonas, estamos aqui hoje fazendo uma visita, dando uma volta, e eu quero mostrar para vocês, esse porto é um dia, tem o maior fluxo de pessoas, de embarcações, saindo para os feijões, aqui do estado do Amazonas, da onde você deseja ir, ou seja o município, a cidade, o estado, você pega o meio de transporte fluminado, aqui na escadaria, no porto de Manaus, esse aqui é o mercado de peixe, aqui na escadaria, veio o pessoal, nosso estado, está aqui na escadaria, no porto de Manaus, então meus amigos do meu canal, se inscrevam, os detalhes que serão postados, Se inscreva, comenta pessoas, comenta amigos para assistir esses vídeos, aí no canal, canal de palestragem, Marcos Cura, siga também lá no Instagram, Marcos Morreira, Se inscreva no Facebook, sub muscle, minhas dúvidas, e no Instagram, Nutt terra, redesếcais de Memo de Minas... E aí você Nós estamos entrando agora Nós estamos entrando aqui A feira A feira municipal Aqui na feira municipal A feira de peixe O nome você encontra de um todo Você encontra de peixe Você encontra dores de fluxo e cultivo Você encontra de carne Você encontra de peixe Então, meu amigo Seja bem-vindo A um rito De vegetar Essa cidade linda Aqui no estado de Portugal Você que vem de Manaus Você que vem aqui no estado A uma cidade de outros estados Você que vem de Manaus Você vai de Manaus Não deixe de ir Visitar essa feira Você que vem de Manaus A gente vai de Manaus Mandando força de gente O inimigo Eu já lembro Eu já lembro Eu já lembro O inimigo Grande forte Eu já lembro 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 Então é isso, meu amigo, se inscreva no meu canal, portal de viagem, curta os vídeos que serão postados, curta lá, meu amigo, se inscreva. É isso, meu amigo, quero que você fique com essas imagens, quero que você conheça aqui, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, Feira do Peixe, fique na paz, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.